Olá, hoje o Atitude BR recebe o Vitor Proskursin, que é presidente da D-Link. A gente vai falar um pouquinho do mercado de TI e de inovação. Vitor, obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Com essas soluções novas, tanto de armazenamento, cloud computing, aliás, faz uma diferença o que é uma coisa e outra. As pessoas têm procurado esse tipo de solução, ao invés de ter um servidor dedicado. Como é que está esse mercado? O usuário tem aquela dúvida, será que eu só armazeno o meu e-mail? Será que eu posso armazenar talvez a imagem da minha câmera? Até onde se estende esse tipo de tecnologia? Ainda tem aquela certa insegurança. Puxa, eu vou deixar meus dados confidenciais armazenados aonde? Em um data center? Eu nem sei onde fica esse data center. E aí vem aquela solução paralela do armazenamento ou storage local. As duas soluções têm os seus prós e contras. E o ideal hoje que a gente tem acompanhado é uma solução mútua, onde você usa tanto armazenamento local, para ter até mais facilidade em manusear suas informações, mas também ter um, geralmente chamamos de espelhamento. Ter um backup, isso armazenado em algum data center, em alguma empresa fornecedora de serviços de cloud. E o cloud também não é só o armazenamento. Ele é um pouco um conceito mais amplo. Mas assim, o cloud, por exemplo, você pode utilizar para ter, não só armazenamento, mas acesso a novos conteúdos, acesso a uma câmera remota, de videoconferência entre vários escritórios. A D-Link está trabalhando no conceito de My D-Link, onde qualquer usuário, sem precisar ter nenhum know-how de endereço IP, internet, você consegue estar configurando uma câmera IP em qualquer lugar do mundo e estar usando o seu iPhone, o seu tablet ou Android, para poder acessar essa câmera de qualquer lugar do mundo com um nível fácil de usuário, que é a grande sacada hoje, né? Tirar a dificuldade do usuário para poder usar a tecnologia. E se você quiser saber mais, acesse o nosso site, atitudebr.com. Se quiser tirar alguma dúvida com a gente ou com a D-Link, manda um e-mail para a gente no contato, arrobaatitudebr.com. Até mais e muito sucesso! A imagem que você passa, ela tem que representar quem você é, ela é a sua história. Toda a sua história, seu estilo de vida, seus valores, são refletidos na sua imagem. O trabalho da consultoria ajuda a aliar a sua personalidade, a sua vida com a sua imagem. E aí você consegue passar uma imagem coerente e consistente com quem você é. O nosso trabalho é traduzir quem você é no seu jeito de se vestir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma